Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, o vídeo de hoje é bem diferente, né, como deu pra ver no título Eu vou mostrar hoje aqui pra vocês todos os itens que eu tenho aí na minha conta do Fortnite Battle Royale Eu fiz uma pergunta esses dias lá no meu Twitter, né, se a galera gostar que eu trouxesse no canal O vídeo, né, mostrando minha conta e muitas pessoas responderam que sim, né Então hoje eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, já que hoje é domingo, né, geralmente no domingo Eu trago algum vídeo diferenciado aqui no canal E eu já quero adiantar que a minha conta não tem tantos itens assim, é como muita gente pensa Mas como muita gente pediu esse vídeo, né, mesmo assim, eu tô trazendo aqui pra vocês E eu tô gravando esse vídeo com a webcam, né, porque acho que esse tipo de vídeo em específico, né, fica legal com a webcam, tá ligado? Então vamos lá, mano, sem mais enrolação, eu vou começar mostrando as picaretas Eu vou deixar as skins por último, né, acho que fica mais interessante assim Vamos lá, mano, picareta As únicas picaretas que eu comprei na loja, deixa eu até achar aqui Eu comprei a ceifadora, que na minha opinião é a melhor picareta do jogo até hoje, mano Eu gosto demais dessa picareta Apesar de eu ter enjoado dela um pouquinho, né, porque eu usei muito ela Manos, essa picareta eu acho sensacional Foi uma das primeiras picaretas lançadas na loja do jogo, né, há muito tempo atrás E eu tava louquinho pra comprar ela, né, depois de um tempo E ela voltou no Halloween 2018 E eu não pude deixar de comprar, né E eu também comprei essa picareta aqui, mano A Suspense Que eu não tô usando muito assim ultimamente Uma vez eu gostava mais, mas eu não me arrependo de ter comprado Eu achei uma picareta bem daora também Eu também comprei a Visão Essa aqui eu uso muito hoje em dia Acho que é a picareta que eu mais estou usando, tá ligado Que é uma picareta tryhard, né, a famosa pack do olhinho Mas eu acho ela muito daora, o barulho que ela faz também Eu curto muito E eu sou um cara que avaliou bastante na hora de comprar a picareta O barulho que ela faz, tá ligado Porque eu tenho que escutar um som decente Senão a picareta me deixa muito enjoado, sei lá, alguma coisa assim E eu também comprei a foiceball E eu comprei essa aqui, mano, sendo bem sincero Porque a ceifadora não tinha voltado na loja, né Tipo, eu tava com muita ansiedade de comprar a ceifadora Como ela não tinha voltado Eu comprei a foiceball, que é de certa forma parecida E o som que ela faz também é bem parecido, né Mas eu não me arrependo também, porque eu uso ela até hoje Eu gosto bastante dessa picareta E o resto das picaretas é tudo, né, recompensa aí do jogo, né Passe de batalha, de evento e tudo mais Eu gosto bastante da picareta do atemporal Eu acho que é do atemporal isso aqui, né Eu uso bastante também Essa picareta aqui, mano, eu gosto bastante, tá ligado O som que ela faz, eu também acho muito da hora Essa aqui eu também tô usando bastante Vamos ver, essa aqui dá luxo, né Acho que é da luxo Essa aqui eu também acho bem da hora Tem uma picareta muito idêntica essa aqui Que é vendida na loja Que o pessoal gosta muito também Eu acabo usando essa aqui, né Já que eu ganhei de graça, tá ligado E vamos ver A que eu tô mais usando ultimamente mesmo Acho que é a visão, né Todo mundo deve ter percebido Porque nas gameplays de fundo Eu praticamente só uso essa picareta Então de picareta acho que é isso Não tem muito o que mostrar Eu comprei quatro picaretas na loja, né Se eu não esqueci de falar alguma E o resto, né Tudo que já vem no Paz de Batalha No jogo e tudo mais Vamos então agora ver as Asas Deltas Eu nunca comprei nenhuma Asa Delta no jogo até hoje, tá Não comprei nenhuma Asa Delta na loja Tipo assim, não é que eu não gosto de Asa Delta Eu gosto muito de algumas que vendem na loja Só que eu não comprei Porque, tipo assim Eu sou um cara, né Meio que quero poupar os V-Bucks Então eu só gasto V-Bucks em skin praticamente Algumas picaretas, né Deu pra ver que eu comprei também Mas é que asa Delta Eu tenho aquela filosofia que, tipo Eu quase nunca uso ela nas partidas Eu uso só basicamente quando eu saio do ônibus de batalha E quando eu uso Jump, né Então, sei lá Eu prefiro gastar V-Bucks em skin e picareta Já que eu fico olhando pros itens o jogo inteiro, né Vou dizer assim E aí, vamos ver Asa Delta que eu gosto muito hoje em dia Essa aqui do Dragão Eu usei uma época Hoje em dia não tô usando mais Mas eu acho bem da hora, né Só tenho duas Asa Deltas lendárias Essa aqui do Dragão, né Que era do passe lá da temporada X E essa aqui do Fusão Que eu também acho bem da hora A que eu tô mais usando ultimamente Eu acho que é Essa aqui até, mano A alta Octanagem Que foi lançada há um bom tempo atrás Tipo, eu gosto bastante até também De Asa Delta simples, sabe Como essa aqui Que não é tão grande e tudo mais Essa aqui da Olha Eu também acho bem da hora Faz barulhinho bem legal Vamos ver Essa aqui do Miauston Eu também gostei bastante Usei bastante, né Quando eu peguei esse item na conta Ah, essa aqui da Tenitino Eu também acho bem da hora Eu gostei muito dessa mecânica, né Que eles lançaram nessa temporada De ficar por cima da Asa Delta Achei muito da hora mesmo Vamos ver Uma Asa Delta que eu usei muito também Ah, tem uma aqui que eu usei demais Deixa eu achar Essa aqui, mano Essa Asa Delta eu usei muito Muito mesmo Eu acho que eu joguei com a Asa Delta Tipo, uma temporada seguida Não tô nem brincando Ela foi lançada há um bom tempo atrás Eu gosto muito dela É do conjunto da Bombardeira Sombria Sombria não Bombardeira Estelar, né Eu usava muito aquela skin também E usava a Asa Delta junto com ela E eu também uso bastante Guarda-chuva, né Que eu gosto muito Eu gosto muito desse aqui Que é do John Wick Esse aqui acho que é do John Wick, né Que é todo pretão É, parte do conjunto John Wick Eu usei muito essa aqui também Que foi lançada na temporada passada Acho bem da hora Essa aqui da etapa temporada Acho muito legal o som que ela faz, mano E o resto eu não usei muito Esse aqui eu não usei muito, não Da temporada X Esse aqui eu usei bastante também É que guarda-chuva é diferenciado Eu gosto bastante Não é tipo grande, né Não atrapalha muito na tela Tem a Tubarão Maco aqui Que é a Asa Delta mais antiga Eu acho que eu tenho na conta, né Que foi lançada na primeira temporada E acho que é basicamente isso de Asa Delta, né Não comprei nenhuma analogia como eu falei É somente aí de paz de batalha Recompensa gratuita e tudo mais E aí, eu quero deixar bem claro aqui Mano, que eu não completei todos os passes de batalha, tá Eu compro passes desde a terceira temporada E se eu não me engano Eu não completei vários passes Da sexta temporada, da sétima Enfim, você vai notar depois É pelas skins que eu tenho na conta Aqui de rastro de fumaça Eu também não comprei nenhum na loja, né Acho que venderam poucos na loja, na verdade E não tem muito o que mostrar Não é uma parada que o pessoal valoriza tanto, né Enfim, tem esse aqui, né Que foi lançado na sétima temporada Eu acho, né Apareceu ali Nem lembro direito, na verdade Mas que é bem da hora Enfim, não tem muito o que mostrar nos rastros Eu ganhei tudo em paz de batalha Recompensa grátis também Vamos ver Nas danças agora Dança Sendo bem sincero Eu gosto muito das danças do jogo Eu teria comprado muito mais danças na loja Se não fosse pelo fato Que, como eu disse antes Eu só gasto quase V-Bucks em skin E algumas picaretas também Dança Eu só comprei duas na loja até hoje Se eu não me engano Essa aqui, mano Foi a primeira dança que eu comprei Não, essa aqui não Essa aqui é a Bugdown Já tô me confundindo É essa aqui mesmo O Passinho Elétrico O Passinho Elétrico é uma dança que Eu gosto até hoje Foi lançada há um bom tempo, né Na primeira temporada Eu comprei, se não me engano Na segunda ou terceira temporada E eu amava demais essa dança Hoje em dia eu uso ela bastante também Tá ligado? Porque eu gosto muito dela E por isso que eu acabei comprando Essa aqui Ah, essa aqui eu não comprei Obviamente É do Marshmallow E eu também comprei um gesto Deixa eu ver se eu acho aqui Que é o gesto Aquele que o cara Ele ergue os bracinhos, né É que achar agora Vai ser bem difícil, né Acho que deve estar aqui nos favoritos Vamos ver Ah, tem o Take DL também Uso bastante até hoje Eu gosto muito dessa dancinha, né Foi de passe e batalha Essa aqui também eu gosto Deixa eu ver se eu acho aquela dancinha Como é que eu vou achar agora Aí complicou, hein Vamos ver se eu acho Aqui eu vou achar Ah, essa aqui, mano Essa aqui é uma dancinha de loja Não, um gesto, na verdade O Júbilo Acho que é assim que se fala Eu também gosto bastante, né É um gesto bem diferenciadinho, né De 200 rebugs Acabei comprando E acho que dança é isso Eu só comprei esse gesto E o passinho elétrico O resto acho que eu ganhei tudo De passe e batalha Recompensa grátis E tudo mais, né A dança padrão Eu também gosto bastante até hoje, mano Uso ela até nas partidas De vez em quando E acho que é isso, né Eu sei que o pessoal gosta muito Aí das danças Mas eu, como eu falei Eu também sou muito fã de dança Mas como eu valores mais skin Tudo mais Eu acabei não comprando Tantas danças assim Então agora eu vou mostrar Os envelopamentos Que eu também não comprei nenhum Na loja Mas eu não vejo necessidade Sinceramente comprar Envelopamento na loja Porque os que eles lançam Nos passes Eu acho muito da hora, tá ligado Esse aqui do Deadpool É lançado nessa temporada Achei bem legal Esse aqui, mano Eu acho muito lindo Esse aqui do Cubo Kevin Enfim, eu gosto bastante Dos envelopamentos Que eles lançam, né Já no passe Esse aqui que foi lançado Nesse passe Eu gostei bastante Quando eu vi pela primeira vez Achei bem tosquinho até Mas acabei usando Gostei muito dele Esses envelopamentos Todo preto aqui, mano Eu acho muito lindo Esse aqui todo vermelho Eu também uso bastante, né Não sei se é esse aqui Ou é outro Acho que é esse que eu uso mais Que eu acho mais bonito, né Essa Ele é um pouco mais metalizado, né Pelo que parece Esse aqui também usei bastante Acho muito legal Esse degradê que tem E acho que Envelopamento favorito meu Não tem o favorito Mas o que eu mais usei Acho que foi esse todo preto, mano Eu acho esse aqui muito da hora Acho que se eu não me engano Também foi lançado, né No evento lá do John Wick Que eu achei sensacional Esse envelopamento E acho que é isso, né Como dá pra ver Não tenho tantos assim Porque como eu disse Eu não completei Todos os passos de batalha Mesmo assim Acho que eu uso bastante Envelopamento Porque os que foram lançados No passe Eu gosto muito, né E vamos ver aqui então Esse estandarte aqui, mano Sendo bem sério com vocês Tem até os As exclamações Que eu nunca entro aqui Eu não troco o meu estandarte Já faz muito tempo Eu acho que eu uso esse do tubarão Desde a segunda temporada Não tô brincando Acho que eu nunca troquei Na minha conta Esse estandarte aqui Eu gosto bastante dele Quem assistiu os vídeos antigos Do meu canal Sabe que Quando eu gravava Rockshly e tudo mais Que eu mostrava de vez em quando O papel de parede do meu PC É um tubarão, tá ligado Eu uso esse papel de parede até hoje Eu gosto bastante, né De tubarão Por isso Acabei colocando esse estandarte aqui E não troquei Música Também não tem muito o que falar Não comprei nenhuma na loja também Eu uso somente essa aqui Sabe bem sério Que é a original Eu gosto bastante dessa música no lobby E tela de carregamento, né Também não tem muito o que falar Todos foram lançados em passe e batalha E eventos, né E tudo mais A tela de carregamento favorita minha A que eu mais usei, né Disparado Foi a tela de carregamento do Unicórnio Deixa eu ver se eu acho Essa aqui, mano Essa aqui do Unicórnio Estelar Foi lançada lá na terceira temporada É a tela que eu mais usei, né Disparado Porque eu gosto bastante dessa aqui E também teve uma outra Que eu usei um bom tempo Deixa eu ver se eu acho Que é uma Durcinho Que mostra um ursinho assim Não sei se eu vou achar agora Porque tem bastante Essa aqui, mano Achei Do ursinho aqui Do Artilheiro Estelar Foi lançado na quarta temporada Também acho bem da hora E acabei usando bastante Tela de carregamento, né Também acho que nenhuma Foi lançada na loja Porque... É, acho que nenhuma, né Então não tem muito o que dizer Todas de evento, né Paz de batalha e tudo mais E por fim, então, né Bora mostrar as mochilas E as skins Mostrar então as mochilas As skins, na verdade, primeiro Olhem só Eu só tenho uma skin Da raridade da Marvel Que é o Deadpool, né A skin secreta dessa temporada Uma skin que eu achei Muito da hora Vamos ver A Quora de Forte Eu só comprei duas skins Lendárias na conta até hoje A Quora de Forte Achei muito da hora Uso até hoje bastante, tá ligado E também a Cavaleira Ruba, né Mas enfim Vou seguir aqui a linha correta Eu tenho a skin do Algoz, né Que foi a skin secreta Lá da quinta temporada O Atemporal Lançado também nessa temporada No passe de batalha A skin da Bravura Lançado há um bom tempo atrás Eu acho essa skin da horinha, mano Até hoje eu uso ela de vez em quando Eu gosto bastante Até o do estilo dela Um pouco diferente A Calamidade, né Não tem muito o que dizer É uma skin muito, muito da hora Lançada no passe Lá da sexta temporada Deixa eu até ver se eu tenho Todos os estilos dela Eu tenho, mano Mas eu vou dizer pra vocês Que eu liberei todos os estilos dela Não faz muito tempo não, tá Mas eu gosto muito dessa skin O Carboneto Também acho bem da hora Tem os estilos dele, né Que infelizmente Foram liberados As cores nele Quer dizer Eu liberei tudo? Agora eu fiquei Ah, não O Carboneto eu liberei tudo Tá, o Ômega Que eu não liberei tudo Que era exclusivo Lá da quarta temporada Rateei E acabei não pegando Todos os estilos do Ômega Mas enfim A Cavaleira Rubra A skin que eu acho linda, linda, linda Eu uso até hoje Comprei há um bom tempo Eu acho que a Cavaleira Rubra Eu comprei primeiro Que é a Cor de Forte Não tenho certeza As duas eu comprei Faz um bom tempo mesmo Aqui tem a skin do Cavaleiro Supremo Lançado no passe Lá da temporada X Sendo bem sincero Quando essa skin foi lançada Eu tinha achado ela muito da hora Só que quando eu fui usar na partida Eu não gostei tanto assim Porque eu não sou muito fã De skins que são gigantes Tá ligado? E essa skin acabou Me decepcionando um pouco Quando eu fui jogar E por isso que hoje em dia Eu quase nem uso ela Aqui do lado Tem a skin do Coração Negro Que eu acho uma skin Muito bem feita também pela época Tem vários estilos Eu usei bastante Essa skin lá na oitava temporada Quando foi lançada Mas hoje em dia Sendo bem sincero Acabei esquecendo um pouco Essa skin né Não uso faz um bom tempo já Aqui tem a skin da Maia Que não se eu falar nada Essa skin eu acho linda Linda Tipo claro né Que não é todo mundo Que tem a mesma skin da Maia né Você que escolhe o estilo dela E tudo mais E pra quem tá curioso Essa aqui minha Maia completa Eu acho que eu não vou mudar Mais nada dela Eu ainda tenho uma opção De mudar algumas coisas Mas eu vou deixá-la assim mesmo O cabelo dela comprido Com o chapéuzinho Eu achei ela muito linda Desse jeito Eu acho que eu vou manter ela assim Aí na minha conta Aqui tem a skin do Fusão Que eu também achei bem da hora né Lançada no passe Lá da temporada passada A skin do Anjo Caído Ah essa aqui eu também comprei Mas não foi na loja né Foi uma skin de pacote Eu acabei comprando né Que você ganhava aquele livro De desafios e tudo mais Eu não acho essa skin tão da hora Na verdade eu acho né Porque eu acabei comprando Mas eu comprei muito também Pela asa dele né Ele tem uma asa Que eu achei muito linda E foi um dos motivos De eu ter comprado o pacote aí Do Anjo Caído Aqui tem a skin do Híbrido Que eu acho também bem da horinha Eu até uso ela de vez em quando Porque eu acho ela bem diferenciada Aqui tem a skin da Lince né Que eu acho uma skin muito linda Eu uso até hoje Acho que todo mundo gosta da Lince né Praticamente A skin da Luxo Que apesar de o pessoal Reclamar bastante né Que não gostou muito dela Eu achei uma skin bem da hora Até hoje eu uso ela também Nas partidas Aqui tem a skin do Midas Pra quem tá na dúvida Eu não comprei o Midas dourado ainda Mas é uma skin que eu achei Muito linda né Lançada nessa temporada O Midas Um personagem né Sensacional Aqui tem o Ceifador Lançado no passe Lá da terceira temporada O primeiro passe que eu comprei Que eu acho uma skin bem da hora também Foi um dos motivos De eu não ter comprado o John Wick né Sendo bem sincero Se essa skin não tivesse sido lançada Eu teria comprado o John Wick na loja No ano passado né Quando foi lançada Mas como eu tenho o Ceifador E eu acho bem parecido né Com o John Wick Eu acabei não comprando outra skin Aqui tem o Centista né Lançado no passe Lá da temporada X Que eu não acho tão da hora Prefiro o Visitante Já que o Centista Ele é muito gigantão né Aqui tem o Visitante né Como eu acabei de falar Que eu até uso de vez em quando Aqui tem o Omega Que infelizmente Eu não completei todos os estilos dele Olha só Tá bloqueado E não tem né Como desbloquear Porque era exclusivo Lá da quarta temporada Eu acabei não pegando Até o último estilo de armadura dele E nem as outras cores né Infelizmente Uma skin que eu acho muito linda também Aqui tem o Ragnarok Também acho bem da hora A skin da Rox Que pra mim né Disparada Melhor skin lançada no passe Lá da nona temporada Aqui tem o Ruina A skin secreta Da tal temporada Aqui tem o Sentinela Que né Eu não gostei muito dessa skin Acho uma skin tipo Que dá pro cara dar uma zoadinha Tá ligado Uma skin diferenciada Grandona Mas que não é meu estilo né Por isso que eu acabo Não usando muito A skin da Transcendental Acho bem da hora né A versão feminina do Atemporal Aqui tem o Voyager Sombrio Que eu usei bastante Lá na terceira temporada Mas hoje em dia Não uso tanto assim E a última skin lendária Que eu tenho na conta É o Zenith Lançado no passe Se eu não me engano Acabei colocando a skin sem querer Da sétima temporada né Então as skins lendárias Como eu falei Comprei na loja somente A Quarde Forte né Pro 2000 V-Bucks E também a Cavaleira Rubra E eu comprei o Anjo Caído né O Anjo Caído É Guarda do Amor Caído No pacote né Se eu não me engano Custou aí 20 reais Alguma coisa do tipo Vamos então agora Para as skins épicas Primeiro na verdade A skin da Raridade Sombria A única que eu tenho na conta É a Bombardeira Sombria Que eu comprei já faz um bom tempo E manos Não me arrependo de nada Eu acho essa skin É muito muito linda Aqui tem a skin da Acelerada Também acho bem da hora A skin do Agente Corrupto Que foi a primeira skin Que eu comprei na conta Se eu não me engano É sério Essa skin manos Foi a primeira skin Que eu consegui na minha conta né Consegui não Que eu comprei na conta No primeiro pacote iniciante Lançado no Fortnite Porque pacote iniciante É aquela coisa né Uma parada que Que é bastante custo-benefício né Porque você gasta um dinheirinho Mas consegue uma skin Mochila e V-Bucks Então vale bastante a pena E por isso naquela época Acabei comprando esse pacote Na primeira skin Que eu peguei na conta Foi Agente Corrupto Mas hoje em dia Eu acabo não usando tanto ela assim Porque tem outras skins Que eu prefiro bem mais Aqui tem Agente de Elite Que eu acho muito muito linda Lançada já faz um bom tempo No Fortnite O Agente Embadanado né Lançado nessa temporada A skin do Além Que eu acabei não usando tanto assim Apesar de achar ela bem daorinha Aqui tem a skin da Andarilha Lunar Lançada também faz um bom tempo Que eu gostei bastante dela Quando veio o estilo dela Sem o capacete tá ligado Eu achei bem mais legal Aqui tem a skin da Andarilha Praiana Também uso até hoje Acho um estilo dela bem daorinha Aqui do lado tem a skin da Biscoita né Artilheira de Gengibre Que manos Essa skin eu acho muito muito da hora É uma das minhas skins favoritas Sendo bem sincero Ela foi lançada na primeira temporada Mas eu comprei ela somente no Natal de 2018 né Um ano depois que ela foi lançada Mas eu curto muito ela de verdade A skin do Bola Preta e Bola Branca A skin da Brasa Eu acho muito linda Foi lançada na oitava temporada Eu acho essa skin muito bem feita manos Olhem só os detalhes da skin Eu acho muito da hora mesmo A skin do Brutus né Dessa temporada A skin da Caçadora A skin da Cascavel Que eu achei bem legal Quando eles colocaram o estilo dela né Todo azulão Que foi estilo da prorrogação Se eu não me engano A skin do Chave Mestra A skin da Descolada vs Chique Ela lançada na oitava temporada Oitava não Na temporada passada né Que eu também achei bem da hora A skin do DJ Alain A skin da Duelista Despojada Que eu comprei na loja também E eu achei essa skin manos Muito muito linda Não me arrependo nem um pouco também A skin do Bananão né Não tem muito o que dizer É uma skin icônica aí no Fortnite né Todo mundo ama o Bananão A skin da Esconde-Esconde Também comprei na loja Pro 1500 E-Bucks Eu acho essa skin manos Muito muito legal mesmo E principalmente Que eles colocaram recentemente No jogo Essa versão dela tá ligado A furtividade sombria manos Olhem só que estilo Muito muito lindo Eu achei bem da hora mesmo Aqui do lado tem a skin Do Especialista em Missão Lançado lá na terceira temporada Que eu sinceramente Não curto muito essa skin A skin do Stratos né Lançado na nona temporada A skin do Gavião Guerreiro A skin da Geada Aqui tem algumas skins De passe e batalha Que não preciso explicar muito A skin do Dionyssey do Bunker A skin do Lhaminha né Lançado na sexta temporada Uma skin bem engraçada A skin do Líder de Esquadrão A skin do Lorde da Ferrugem A versão dele diferenciada Lançada lá na temporada X Aqui tem a skin do Marreta E aqui também uma skin Que eu comprei na loja né A skin da Messa Magnata A versão dela da Alemanha Que eu acho muito da hora Eu fiquei muito em dúvida Em comprar a versão da Alemanha Ou a versão do Canadá Se eu não me engano Mas eu acabei comprando da Alemanha Não me arrependo Acho um estilo muito da hora Aqui do lado tem a skin do Miausculo né Que não preciso falar muita coisa Uma skin muito da hora A skin da Operações Secretas Acho muito linda também A Recruta Eu curto ela também Apesar de ter sido lançada Um tempo atrás Eu uso até hoje A skin da Renda Eu acho muito linda Acabei comprando por conta Desse motivo obviamente Aqui tem a skin do Biscoitão Que eu comprei junto com a Biscoita né Que eu acho sensacional também A skin do Sargento Inverno A skin da Sky Que eu achei muito bem feita A skin da Soberana Dos Brilhos Tipo assim Eu acabei não comprando Pass lá da segunda temporada Infelizmente Eu queria ter comprado Naquela época E eu gostava muito Da skin da Especialista em Brilhos E legal que a Epic Games Lançou essa skin Na décima temporada né Um pouco diferente Daquela skin mais antiga Mas eu acho bem da hora também A skin da Técnica A Técnica Torta né Uma skin que eu acho muito da hora A skin do Tenente Temático Uma skin gratuita Lançada no Natal do ano passado A Tenetina A Vega Aqui tem o Voyager Eterno E também a skin da Zoe né Lançada lá no passe Da quarta temporada Eu já tava pulando Para as skins da Raridade Rara Mas eu esqueci Que eu tenho na conta né Uma skin da série Gloopy né Que é o Glooposo Lançado na temporada passada Agora sim Estão falando das skins Da Raridade Rara Eu tenho a jogadora Loirinha Eu tava muito em dúvida Em comprar a Loirinha na época Ou aquela jogadora Com o cabelo preso Tá ligado Acabei pegando a Loirinha Que eu não me arrependo Acho ela bem da hora também Eu tenho a skin da Assassina Ártica Comprei já faz um bom tempo na conta Uso até hoje Acho uma skin muito linda A Bombardeira Estelar Essa skin mano Significa bastante pra mim Porque pra quem não sabe Foi a primeira skin Que eu comprei na loja né Por V-Bucks Eu falei antes Que a primeira skin Que eu peguei na conta Foi o Agente Corrupto Mas eu comprei no pacote iniciante né Então não foi por V-Bucks A primeira skin Que eu peguei na loja Por V-Bucks Foi a Bombardeira Estelar E eu usei ela por muito tempo É sério Porque tipo Demorei um tempo depois né Pra comprar outra skin na loja Então durante toda a terceira temporada Praticamente eu só usei Essa skin nas partidas E eu acho ela muito muito linda né Uso até hoje na verdade Aqui tem a skin da Especialista Em Reconhecimento Uma skin bem antiga também né Que eu sei que o pessoal gosta bastante A skin da Guerreira Glacial né Lançada na temporada passada Aí no evento de Natal A skin da Jornada Versus Perigo A Laguna Uma skin lançada Em pacote iniciante Achei bem da hora também Medicina versus Toxina A Trajetória né Também comprei na loja Achei uma skin muito linda A skin do Turco Versus Contra Corrente E por fim então Falando das skins da Raridade Incomum Todas elas que eu tenho na conta Eu comprei na loja Porque se eu não me engano Até hoje Não teve nenhuma skin comum né Lançada em parte de batalha Eu tenho a Atacante Alegre Que eu acho muito legal A Bala no Alvo né Eu acho muito linda Eu uso bastante hoje em dia ainda A skin do Caçador Tesouro né Também gosto muito Como deu pra notar Eu compro muito mais skin feminina né Porque é a minha preferência Mas eu gostei bastante dessa skin É por isso Acabei pegando obviamente A skin da Coelhinha Lunar Também acho bem legal A Defensora Escarlate A skin da Scorpion né Lançada há um bom tempo atrás A skin da Guerreira Global né A skin da Copa do Mundo Exclusiva Lançada na loja Aí do ano passado A skin da Mestra das Tacadas Também acho bem legalzinha A skin da Operações Natalinas Manos Essa skin na minha opinião É a melhor skin em comum Que tem no jogo de disparado Ela foi lançada na primeira temporada E eu tava louco pra comprar a skin Mas na época Eu não tinha V-Bucks Eu acabei comprando Só no Natal de 2018 Tá ligado Um ano depois Mas eu acho essa skin muito linda Sendo bem sincero Se ela custasse 2 mil V-Bucks Eu mesmo assim Teria comprado na conta E a última skin que aparece na conta É a skin da Saqueadoria Marcada Que eu também acho bem da hora né Aparece aqui na roupa dela O banner No boné também E tudo mais Achei bem legal também Então é isso manos Essa aqui é a minha conta né Como deu pra ver Não é uma conta assim Super extraordinária Eu sei que tem muitas contas aí Com bem mais skins Itens e tudo mais Mas como a galera pediu né Eu queria trazer esse vídeo no canal também Um vídeo um pouco diferente Mostrando todos os itens Da minha conta aqui pra vocês Quer dizer né Faltou as mochilas Mas não tem muito mistério né As mochilas obviamente São das skins que eu acabei de mostrar As mochilas que eu mais uso É essa aqui mano Que é a Asa do Anjo Caído Eu acho muito linda O Escudo da Cavaleira Rúbia também Acho bem legal A mochila da Roqueira Do Deadpool Também é bem legal Star Wars Da Bombardeira Sombria Mas tem muitas mochilas Que sendo bem sincero Eu nunca nem usei na minha vida Tá ligado Porque eu não gosto muito assim De mochila né Eu sou bem específico Pra mochila Sendo bem sincero com vocês Essa aqui eu também usei De vez em quando Então mochila né Como eu disse Não tem mistério São das skins que eu acabei de mostrar Aqui no vídeo pra vocês Ok Mas então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo um pouco diferente né Que eu achei que seria bacana Trazer no canal Então comenta aí O que você achou da minha conta Se você achou uma conta legal Uma conta ruim Pode comentar a sua opinião Beleza E também comenta aí Se você quer que eu traga Outro vídeo assim Diferente no canal né Fica à vontade Pra deixar alguma sugestão Quem sabe Eu trago um vídeo né Diferente aí no futuro Do canal também Beleza Então é isso mano Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito ok Então é isso mano Valeu Falou E eu fui